Eu quero falar de uma coisa importante, vou até olhar aqui para a câmera aqui, para a câmera 1, a câmera 2 é de cá, aqui a câmera 1, mas dizer ao torcedor do Esporte Clube Bahia e dizer também ao torcedor do Esporte Clube Vitória. Neste domingo teremos um Bavi, é o maior clássico do norte e nordeste do país, um dos maiores clássicos do Brasil. É um Bavi com torcida única, que vai ser realizado na Casa do Vitória, no estádio Manoel Barradas, o Barradão, que é a torcida única, ou seja, a torcida do Vitória. A gente está vendo aí uma movimentação de alguns torcedores, a gente sabe que tem a questão da rivalidade, que isso é muito salutar, sem a rivalidade o clássico não teria graça, mas a rivalidade não pode ultrapassar o senso de responsabilidade para com a vida das pessoas. Quando a gente fala responsabilidade com a vida, é com a nossa vida, com a vida dos outros. E a gente está vendo a movimentação aí de alguns torcedores do Bahia para poderem irem ao Barradão, infiltrados, como se fossem torcedores do Vitória, para poder acompanhar o clássico, às vezes para fazer um vídeo, fazendo ali uma chacota. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Assim como tem muita gente de bem, eu acredito que o bem supera. Eu acho que tem muitas pessoas boas nesse mundo e que, se só existissem pessoas ruins, o mundo hoje já não estaria como está. Eu acho que tem muita coisa que precisa melhorar, sim, mas tem muita coisa acontecendo de bom também. E isso graças às pessoas de boas índoles, pessoas boas, pessoas que estão aí para poder ajudar, para poder fazer o bem. Mas, infelizmente, tem pessoas que não estão aí pensando em fazer o bem. Então, torcedor do Bahia, se você está pensando em ir para o estádio, tenha cuidado, cara. Evite, não vá, não. Fique em casa, assista na televisão. É melhor, vá que, em uma hora, você acabe, de alguma forma, se descuidando, comemorando um lance, ficando, através de algum gesto, você dando sinal ali. Às vezes, pode até, sei lá, cara, evitar algo pior. Não vá, não vá para o Barradão. Espere o jogo lá da Arena Fonte Nova. Vai ter um clássico lá na Arena Fonte Nova, que vocês poderão acompanhar. É torcida única, mando de campo do Bahia. Então, vamos ter esse senso de responsabilidade para a sua vida e com a vida dos outros também. Porque uma confusão generalizada no estádio com 30 mil pessoas pode, ali, causar algo pior para outras pessoas. No Barradão vai ter crianças, vai ter idosos, vai ter mulheres. Então, vamos ter cuidado com isso. Vamos ter responsabilidade, tá bom? Então, fica esse recado aqui para o torcedor do Bahia. E o recado para o torcedor do Vitória é que, independente do que aconteça, se porventura... Porque, às vezes, pode até não ser, viu, gente? Às vezes, tem aquele torcedor mais comedido, aquele torcedor que é mais controlado, aquele torcedor que fica mais quieto, aquele torcedor que reclama de tudo, aquele torcedor que só faz detonar. A gente tem lá o chamado torcedor do Amendoim, que é de uma outra geração, esse torcedor que reclama da geração colossal. Então, assim, se por acaso... Isso para o torcedor do Vitória. Se por acaso você visualizar algum torcedor, que você desconfie que seja torcedor do rival, gente, não faça nada, não. Aqui na sua. A violência não leva a ninguém, não leva a nada, nem ninguém a lugar nenhum. Então, vamos tentar fazer um bavi da paz, fazer um bavi sem nenhum tipo de violência. Um recado aqui para o torcedor do Vitória também, com relação à chegada da delegação do Bahia. Gente, vamos deixar a delegação do Bahia chegar de forma tranquila, sem nenhum tipo de violência. Eu lembro que teve um ano que arremessaram uma pedra no ônibus do Bahia e a gente não pode permitir que isso aconteça. Vamos ver se a gente consegue fazer um bavi da paz, um bavi tranquilo, e que vença o Vitória. E que vença o Vitória. Que a nossa Vitória seja dentro de campo e que a violência não habite o espaço do barradão, nem neste domingo, nem em outro domingo qualquer ou qualquer outro dia que a gente possa estar lá para poder ver o nosso Vitória jogar. Valeu? Esse é o recado, tanto para o torcedor do Bahia quanto para o torcedor do Vitória. Paz, paz no Clássico. Vamos todos com paz, vamos todos... O torcedor do Bahia que ficar em outros ambientes para poder assistir o jogo, na tranquilidade. A rivalidade é importante, é salutar, mas sem violência. Valeu? Um grande abraço a todos, um beijo no coração de cada um de vocês. E o Panorama Rubro Negro, que tem oferecimento da Natura, o Gol de Brasil, suplementos naturais, saúde natural, não tem igual a sua saúde, nosso maior objetivo. E o Núcleo de Glaucoma da Bahia também tem um recado para você. Você sabia que o glaucoma é uma doença sem cura, mas com tratamento? É isso mesmo. Esta é a principal causa de cegueira irreversível do mundo. O glaucoma é considerado silencioso e não apresenta sintomas nas fases iniciais. Por isso, você deve se consultar com o médico oftalmologista periodicamente. Para agendar a sua consulta com o Núcleo de Glaucoma da Bahia, você deve ligar para 719-9969-0743. 719-9969-0743, o Núcleo de Glaucoma da Bahia. Você pode seguir nas redes sociais. Núcleo Glaucoma B. A Underline. Núcleo Glaucoma B. A Underline. O Panorama Arrubro Negro que também tem o oferecimento do Ludovica Centro de Educação Profissional. Um espaço onde você pode ser aquilo que você é capaz de ser. Curso de atualização e capacitação profissional, além de treinamentos práticos supervisionados. O Ludovica está com inscrições abertas para cursos com vagas gratuitas. Tá? Cursos com vagas gratuitas. Então, vá lá. Arroba Ludovica Educação no Instagram e saiba mais informações. E para fechar aqui a nossa lista de parceiros, doutor Adriano Sacramento, cirurgião dentista especialista em prótese que tem como missão fazer você sorrir. Implante, lente de contato, prótese de porcelana, tratamento de bruxismo e disfunção de ATM. Doutor Adriano fica lá no Shopping Estrada do Coco, quarto andar, sala 406. Telefone é 071-999-71-0801. Esse é o WhatsApp de doutor Adriano Sacramento. Esse eu conheço e recomendo. Valeu!